Braço, tronco, botas. Dá para perceber que todos esses pedaços vão formar um Papai Noel gigante. A estrutura que está sendo montada, acredite, é a poltrona de um bom velhinho. Para produzir um dos símbolos do Natal, foram utilizadas mais de 100 mil garrafas PET durante seis meses de muito trabalho. A decoração vai embelezar a marginal da BR-364. Faltam apenas alguns detalhes para que tudo aqui fique colorido e iluminado. Nós estamos desde ontem, há dois dias que estamos trazendo as peças, que são muito grandes. E se Deus quiser, até amanhã ele já vai estar pronto. Depois só a iluminação para sábado, todo mundo poder apreciar o nosso Papai Noel gigante. Uma das partes mais importantes, o rosto do Papai Noel, chega nesta sexta-feira. E amanhã eles vão trazer o rosto, mas hoje já começou, agora vai subindo, tem que ter outro caminhão MUC mais alto para subir as peças. Nós estamos aqui todos participando na expectativa. A expectativa é que até sábado a montagem seja finalizada e comece a chamar a atenção de quem passa por aqui.